Olha aí pessoal, começando um vídeo aqui do Uno para vender aqui em Taguatinga, aqui no Feirão de Carros Esse Uno aqui é 2009, 2010 Esse carro só tem vida elétrica para vender Ele é quatro portas Está com a pintura muito boa, está com o preço bom demais O preço dele está excelente, ele é o Celebrate Olha que carrinho bom E o preço dele está excelente, viu pessoal R$ 21,900, 2009, 2010 Ele teve passagem para o leilão, mas nada grave Documentação está tudo no nome do rapaz, tudo certinho Carro pronto para transferência Olha aí que carro bom, 2009, 2010 É o Whey, né? Esses carrinhos aqui é um tanque de guerra Isso aqui é bom demais Quantos tem, quantos vende Olha aí Ele tem vida elétrica só Olha os bancos dele aí, está tudo original de fábrica O rapaz deitou o banco dele aqui, está deitado nele aqui agora Tem um somzinho aí, básico, original A peçaria dele está toda boa Não tem rasgado no banco O volante dele aí está bom Bom de mecânica E o valor dele, pessoal R$ 21,900 Entendeu? R$ 21,900 É o valor do carro Só porque ele tem que passar por leilão Senão o pessoal pede até R$ 24,000, R$ 25,000 num carro desse Entendeu? Eles pedem até R$ 24,000, R$ 25,000 num carro desse aqui Esse aqui tem que passar por leilão Mas nada grave, está tudo documentadinho Que em Brasília tem muito carro de leilão E ele está fazendo por R$ 21,900 Se você quiser comprar Chama no zap O motor dele é Fire, o motor 1.0 Só tem vinte elétrico O carro está aqui em Taguatinga No feirão de carros Beleza? Liga para mim Fala comigo aí O carro que você precisar aqui em Brasília Eu tenho vários aí Se eu não tiver, arrumo Falou? Alexandre os carros na área Vendendo carro para todo o Brasil Usando o nosso canal do YouTube Deixa o like Se inscreva no canal, galera Olha aí, pessoal Um Vectra para vender aqui No feirão de carros Esse Vectra aqui É os primeiros que tem Está para vender E o preço dele está bom Está barato Fica no vídeo aí Que já já Eu vou falar o valor para você Vou mostrar os defeitos E as qualidades do veículo Os defeitos Que tem que pintar Esse para-choque dele aqui Ele tem algum defeitinho Na pintura Queimadinho aí no capô Ele é um azul metálico Ele tem jugo de carlotas Esse carro geralmente São 2.0 Ó, a pintura dele, pessoal Tem muito defeito O certo aqui mesmo É pintar esse carro inteiro Porque não adianta fazer retoque Retoque fica diferente Se você quiser um carro bonito Estética Pinta ele geral Você vai gastar 4 litros de tinta Você pinta esse carro geral Ele é GLS Completo Geralmente esses carros são completos E o preço dele está excelente, pessoal 11 mil reais, hein? É o carro mais barato Que tem no feirão aqui Ó, o forro de porta dele aí Ó, está com defeitinho Se ele tivesse bom Ele valia muito mais E tem os defeitos para fazer Ó, o banco dele aí Ó Não sei se ele é completo Tem que abrir o capu ali para ver Não sei se está funcionando Os opcionais O cara está vendendo o carro Do jeito que está aqui No estado que se encontra Entendeu? A pessoa compra Usa e arruma o que tiver de arrumar E seja muito feliz Entendeu, pessoal? 11 mil vocês não querem Que o cara arruma tudo, né? Deixa eu abrir o capu dele aqui Só para me dar uma olhada Nesse motor dele Até bonitinho, não? Talvez, sei lá Talvez dá uns retoques Fica bom Pessoal, é o seguinte Ele é o 4 bico Ele tem injeção eletrônica Ele tem o ar-condicionado Que está ali Tem a direção hidráulica Ele é completo E ele tem estrutura Ele não é um carro ruim de frente Ele não é batido, não Estão vendo aqui A frente dele é boa, viu? O motorzinho está sequinho Não está vazando Ó, tem os selos ali Compensa arrumar esse carro, viu, pessoal? Compensa Compensa dar uma pintura nele Para ele ficar bem bonito Os farol dele são tudo original de fábrica É um Vectra 9596 Completo, viu? Você comeu? Eu só não sei se está gelando o ar, tá? A pessoa compra E se precisar arrumar, arruma 11 mil reais, pessoal O carro está aqui em Taguatinga No Feirão de Carros Em Brasília Está lotado de carro Aqui tem muito carro Aí eu peguei esse carrinho para vender Quem quiser comprar 11 mil reais Chama no WhatsApp aí Sou Alexandre dos Carros Sou corretor E vendo o carro para todo o Brasil Usando o nosso canal de Youtube Qualquer tipo de veículo eu vendo, hein? O carro que você precisar Chama no WhatsApp aí Deixa o like Fique폭 wanna vejo E aí Fique Fique